Olá, gente! É sempre um prazer enorme me encontrar novamente com vocês, falando aqui da horta doméstica. Existem muitos estudos mais profundos quanto ao tratamento do solo. Eu estava verificando ali os meus apontamentos do tempo da faculdade, que eu fiz. A Marisol fez a faculdade junto com a Marilsa. Ela fez Biologia, entendeu? E ela gostava muito de falar sobre uma coisa interessante, que eu sempre admirei que as plantas realizam, que é a fotossíntese, não é? Pois bem, as plantas necessitam muito de um componente do ar, que é o nitrogênio. E ela precisa estar no solo também, né? Para poder promover o crescimento das plantas, não é verdade? Então, é justamente para fazer, então, o desenvolvimento da clorofila, que é responsável pela alimentação das plantas, não é? Então, respira, ela absorve o gás carbônico, não é? E depois, ela solta para o ar o oxigênio, toda vez que ela faz a fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa de luz solar, precisa de água e a clorofila, não é? E ela faz justamente a absorção do gás carbônico e, como resultado nesse processo, ela libera para o ar o oxigênio e a glicose, não é? Que, na verdade, é o alimento para a planta. Então, vocês viram que a planta, ela faz a fotossíntese justamente para se alimentar. Mas, eu estava comentando que é importante que tenha no solo o componente nitrogênio. E, para fixar esse nitrogênio que está no ar ali, existem certas bactérias no solo, não é? Que convertem o nitrogênio do ar em amônia e ela pode ser, então, diretamente absorvida por alguns vegetais. Então, a falta de nitrogênio no solo vai retardar o crescimento da planta, então, normalmente, as folhas, assim, vão ficar, acabar ficando amareladas, né? Porque ficam umas folhas velhas, não é? E, acaba que toda planta vai apresentar o mesmo sintoma, né? Então, ela não se desenvolve bem devido à falta de aceleração no crescimento, né? Porque, conforme eu já falei, o nitrogênio vai ajudar no crescimento das plantas. Oi, pessoal! Lembram-se das cebolinhas? Hoje ele está sem o matinho, né? Que bom! Que bom que limpara! Olha, a cebolinha, gente! Está muito verdinho! Está muito bonito! Esses que estão mais escassos é que a gente já colheu, né? Já colheu, já fez os nossos temperos. Estão vendo? Ó! Está ótimo! O repolho... Olha a cabeça do repolho... Olha a cabeça do repolho... Estão grandinhas, né? O repolho está especialmente bonito, hein? Gostei de ver, olha assim... Parece uma concha, né? Olha essas outras aqui também... Todas muito felizes, porque... Gente, se vocês querem saber, acabou de chover forte... E eu acho que... Parou a chuva só para mim vir aqui na horta, hein? Só sobrou dois... Esse e mais um... O resto já foi colhido, hein? Agora eu vou mostrar alface... Essa alface crespa... Que eu percebi que é... Uma das alfaces queridas... Por muita gente... E realmente no canteiro ele fica muito lindo, hein? Olha aqui! Fica muito bonito! Parece um jardim! Estão vendo, gente? Elas estão assim, felizes... Deixa eu tirar... Porque... No dia da gravação... Desse canteiro... Choveu muito, viu? Choveu muito mesmo! E agora... Deu uma parada... Aí eu vim aqui para poder dar uma... Geral, né? E também filmar... Mas o mais importante de tudo... Nesse vídeo de hoje... Que eu quero falar para vocês... É que através desses vídeos... Que eu venho fazendo regularmente... Eu conheci tanta gente... Nesse mundo de meu Deus... Que acabei aprendendo coisas... Que eu desconhecia... E também... Gente, eu tive tantas oportunidades... De abrir assim... Esse mundo, não é? De conhecimentos... E de amizades... Enfim... Eu quero agradecer a Deus... Pela oportunidade de estar vivendo... Nesse período... Em que existe... Esse... Essa plataforma, né? Que nos permite... Conhecer... Pessoas... Mesmo que virtualmente... Mas... Assim também... Presencialmente... Conforme eu já estou... Comentando com vocês... Foi ótimo... Essa semana... Então... Eu estou vendo que tem bastante nitrogênio no canal... Que está permitindo... Que a clorofila... Ai... Que promove... Essa fotossíntese... Que promove... Esse... Alimentar-se das plantas... Não é? Que está também... Alimentando o meu canal... E vocês sabem... Não é? A... A Mar gosta... Do amarelo... A Mar... Ela não revelou a cor que prefere... Né? Mas... A Mar e Sol... Adora o amarelo também... E eu vi que as duas... Estão ganhando, hein? Mas... A Marilsa adora o verde... Então... Verde e clorofila... Eu agradeço então a todos... E espero... Que vocês... Se encontrem... Nesse canal... Na outra sexta-feira também... Não é? Porque na verdade... Sexta-feira é um dia... Que as pessoas... Em geral... Esperam... Para poder no fim de semana... Dar um passeio... Não é? Com a família... Com os filhos... Com o namorado... Com o marido... Com o noivo... Enfim... É muito importante... Que a gente tenha o lazer... Não é? No fim de semana... Para poder... Assim... Renovar as energias... Não é? E continuar assim... Verdinho... Então... Até a próxima... Sexta-feira... Se Deus quiser... Se for sair... Use máscaras... Não esqueçam... E até... A próxima sexta-feira... Se Deus quiser... Tchau, gente... Inscreva-se... No meu canal... Marilsa... Caria... Inscreva-se no meu canal... Por que não agora... Marilsa Caria...